Cantavam as folhas, as flores, as flores, os índios cantavam Falavam da terra, do tempo e do vento, os índios falavam Pirata nas águas, canoas das casas, os índios levaram Chegaram na noite, as armas, as balas, a morte deixaram Brincavam amigos, mulheres, os filhos, os índios brincavam Gritavam roncores, tambores, as dores, os índios gritavam Pirata nas águas, canoas das casas, os índios levaram Chegaram na noite, as armas, as balas, a morte deixaram Choravam guerreiros, o chefe, as tribos, os índios choravam Rezavam dos deuses, o sol, as estrelas, os índios rezavam Pirata nas águas, canoas das casas, os índios levaram Chegaram na noite, as armas, as balas, a morte deixaram Cantavam as folhas, as flores, as flores, os índios cantavam Falavam da terra, do tempo e do vento, os índios falavam Pirata nas águas, canoas das casas, os índios levaram Chegaram na noite, as armas, as balas, a morte deixaram Brincavam amigos, mulheres, os filhos, os índios brincavam Gritavam rancores, as flores, os índios gritavam Pirata nas águas, canoas das casas, os índios levaram Chegaram na noite, as armas, as balas, a morte deixaram Choravam guerreiros, o chefe, as tribos, os índios choravam Rezavam pros deuses, o sol, as estrelas, os índios rezavam Pirata nas águas, canoas das casas, os índios levaram Chegaram na noite, as armas, as balas, a morte deixaram Aוא� as armas, as armas, as sites, os índios levaram Chegaram na noite, as armas, as putz as maras, asде Homeland It interestsas, as armas, as armas, as arcas, os índios ger batas Amém раз aсь, os índios levaram Baratas, as armas, as armas, os índios leitos terçao O sol, as armas, as armas, as armas, os índios selâm Legenda por Sônia Ruberti